Você está ouvindo, naturalidade bi, vagabundo, sintoniza bandido Cheio de ódio, neguei, tô boladão, ó Esse ódio no meu peito formou rugas na minha cara Eu odeio tirar foto, eu tô sempre com a mesma cara Fechado, na onda da brava Quero ficar na rua, eu não quero voltar pra casa Eu posso dormir na sua, na madrugada, olhando a lua Vagando por essas ruas, tô invejando as estrelas Neguei, só quero ser um, filho da maldade das ruas E aí E aí E aí E aí